Sempre, sempre em ti Este afeto de criança Mal tinha uma esperança E a esperança hoje é vida Nunca, nunca imaginei O que hoje eu sei Que é verdade, oh Deus do céu Este sonho em que acordás Que se chama tu e eu Eu gosto de ti Tu gostas de mim Juramos gostar os dois Falaste, eu ouvi E um sim por um sim Trocamos depois Mal vem do mar Que é mais do sabor Da nossa amizade Tu tens que amarcar Vai ser este amor Mas fica a saudade Minha vida era uma cruz Sem cor nem luz E hoje é clara e colorida Minha vida era um céu escuro E agora eu te juro Que és tu minha vida Foste um sol que me aqueceu A terra ou céu A quem conto sem cessar O tal sonho O tal sonho que tu e eu A quem já só faltam lá Eu gosto de ti Tu gostas de mim Juramos gostar os dois Falaste, eu ouvi E um sim por um sim Trocamos depois O mal vem do mar Que é mais do sabor Da nossa amizade Tens que amarcar E vai ser este amor Mas fica a saudade O mal vem do mar Que amarga o sabor Da nossa amizade Tu tens que embarcar E vai ser este amor Mas fica a saudade